Fala aí galerinha do canal Jefão TV no YouTube, eu sou Jefferson Diamante, dono do canal, e nesse vídeo eu vou trazer conteúdo de futebol pra vocês, mas antes de começar o vídeo galera, peço a vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e deixe seu like, usa o like e a sua inscrição, ajuda bastante o canal Jefão TV, e vamos tentar pegar 80 mil inscritos esse ano de 2024, conto com a ajuda de vocês, e agora sem enrolação vamos para o vídeo galera, veja a classificação atualizada do Brasileirão, série A 2024, atualizada, nona rodada, lembrando galera, a classificação atualizada após os jogos das 4 horas da tarde, desse domingo, dia 16 de junho de 2024, lembrando galera, a classificação atualizada após os jogos desse domingo, das 16 horas. Vamos ver a classificação do campeonato, a nova classificação, olha como foi importante o gol de empate do Flamengo lá em Curitiba, o Flamengo volta à liderança com 18 pontos, o Atlético Paranaense tem 17 pontos, Bahia também 17, Botafogo 16, São Paulo Bragantino 15, Palmeiras 14, Cruzeiro 13, o Galo com 13, o Internacional tem 11, mas o Internacional tem 2 jogos a menos, pode ainda melhorar na tabela em torcedor colorado. Virando a página, a gente vai achar o Vitória ainda na zona de rebaixamento, junto com o Fluminense, Criciúme e Cuiabá, mas o Vitória que era o último, agora é o antepenúltimo, a coisa começa a melhorar para a equipe baiana. Muito obrigado pela sua audiência, valeu Henrique, Dani, Thiago, Camila, obrigado principalmente a você torcedor que acompanhou conosco esse jogo, Vitória derrotou o Inter 2x1. Tenha uma boa noite. Fala galera do canal Jafão TV no YouTube, vocês gostaram do vídeo? Deixe abaixo nos comentários o que vocês acharam e comente aí, qual a pontuação do seu time do coração até o momento? Após os jogos das 16 horas deste domingo, dia 16 de junho de 2024, qual a pontuação que seu time está fazendo até o momento? Comente aí, eu estarei lendo todos os comentários e respondendo. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, o seu like e a sua inscrição ajuda bastante o canal Jafão TV, e vamos tentar pegar 80 mil inscritos esse ano de 2024, conto com a ajuda de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, obrigado! Tchau, tchau! Tchau, tchau!